Meio na frente, Chiquinho fez 1 a 0, Wagner avançou pelo meio e chutou cruzado, 2 a 0. A reação do Cruzeiro, Zelão foi derrubado na área, Rogério bateu o pênalti e marcou, 2 a 1. Mais um ataque fulminante e Clayson completou, tudo igual. Aos 36 minutos, Clayson fez boa jogada na esquerda e Cerezo de cabeça marcou o gol da vitória. Cruzeiro 3, União São João 2, placar final.